Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento no Palácio do Planalto com o presidente da Bulgária, Rosen Plevnelyev. É a primeira visita oficial que ele faz ao Brasil. Os dois presidentes vão conceder uma declaração à imprensa daqui a pouquinho após uma cerimônia de assinatura de atos e a gente volta a falar com o repórter Leandro Alarcon, que vai acompanhar essa cerimônia. Leandro? Olá, Daniele. Olha, os dois presidentes estão reunidos neste momento. Daqui a pouco, quando acabar essa reunião, eles vão vir aqui para o Salão Leste do Palácio do Planalto, onde eles vão assinar um acordo de previdência social que vai facilitar a vida de brasileiros que moram na Bulgária e também de búlgaros que moram aqui no Brasil. Eles também vão assinar um memorando que reforça o acordo de cooperação cultural entre os dois países. Esse acordo facilita a realização de eventos científicos, seminários, intercâmbio de pesquisadores e o financiamento de projetos conjuntos de pesquisa, além de estimular o estudo da língua portuguesa e também da língua búlgara na universidade dos dois países. Daniele? Obrigada, Leandro, pela sua participação ao vivo. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, explicou na manhã desta segunda-feira como tem sido a participação da assistência social em todo o país no combate, no enfrentamento da dengue, chikungunya e zika vírus. Nós estamos organizando a assistência social em três grandes frentes. A prevenção, que é isso, como combater o mosquito, dar informação à população para que a gente possa controlar esse mosquito. Não existe ainda vacina contra o zika. A melhor vacina é a gente acabar com esse mosquito e essa é uma guerra que nós abrimos no Brasil e eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Nós estamos fazendo a acolhida, que é isso, como ajudar essa gestante que está nervosa, que está preocupada, que não sabe se o bebê está com problema ou não, como apoiá-la. E o terceiro, que é a proteção, que entra o benefício de prestação continuada, que não foi criado agora. Tem gente falando, tem uma bolsa nova. Não tem bolsa nova nenhuma. Na Constituição de 88, a gente já tinha um benefício chamado benefício de prestação continuada, que chega para idosos, acima de 65 anos, que tenham baixa renda, menos de um quarto de salário mínimo, e pessoas com deficiência também de baixa renda, com menos de um quarto de salário mínimo per capita. Ou seja, essas crianças com microcefalia terão os mesmos direitos daquelas crianças que já tiveram problemas em outros momentos da história. E o Ministério da Saúde conta com uma página na internet onde a população pode saber quais são as principais ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo para combater a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. A página traz informações sobre o que são essas doenças, os sintomas, os tratamentos e as formas de prevenção. É possível ainda tirar dúvidas e acessar as notícias mais recentes, os boletins epidemiológicos, o mapa de casos de microcefalia notificados por Estado e as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. As grávidas, os profissionais de saúde e os gestores contam também com um espaço próprio na página, onde é possível, por exemplo, assistir a vídeos e acessar os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde. Hoje à tarde, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vai divulgar a Balança Comercial Brasileira do mês de janeiro. Os dados foram analisados sob nova metodologia, que é a classificação por grandes categorias econômicas, método utilizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e por organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas. A divulgação acontece às 13h30 da tarde, aqui em Brasília. E nós voltamos às 13h da tarde com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto